O Dinheiro É Responsável Por Muitas Mudanças E A Fé De Muita Gente Só Existe Onde Ele Está Uma Prova Incontestável Ficou Na Lembrança O Abandono Da Igreja Do Jacarandá Todos Fugiram E A Igreja Foi Abandonada É Casa Forte Bem Edificada Que Nem O Tempo Lhe Derrubou Nos Seus Escombros Aconteceram Já Alguns Milagres Falam Que Ali Sempre Alguns Padres Aparecem Abençoa Quem Pede Favor Vou Caminhar Vou Caminhar Debaixo de chuva ou sol Minha fé é muito forte Eu vou me sentir melhor Me Ajoelhando Me Ajoelhando Na Igreja Que É Sagrada Perderei Os Meus Pecados Não Me Dói Esta Jornada Não Me Dói Sacrifícios Devemos Fazer Pra Aumentar A Nossa Fé Temos Que Reativar A Casa Do Santo De Nazaré De Nazaré Sacrifícios Devemos Fazer Pra Aumentar A Nossa Fé Temos Que Reativar A Casa Do Santo De Nazaré O Dinheiro O Dinheiro É Responsável Por Muitas Mudanças E A Fé De Muita Gente Só Existe Onde Ele Está Uma Prova Incontestável Ficou Na Lembrança Do Abandono Da Igreja Do Jacarandá Um O trongo O O O O que é isso?